Olá, sou o professor Roberto Silva, da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB. Quero direcionar em primeiro lugar um grande abraço a vocês, todos membros e inscritos aqui do canal. Muito obrigado, vocês têm compartilhado, interagido, alguns têm entrado no meu privado e têm até dito que têm maratonado os vídeos. Isso é muito bom. Nosso objetivo é que o conteúdo apresentado contribua com vossos estudos, vossas pesquisas e que vocês aprofundem ainda mais nos cursos que oferecemos. O curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e muitos outros. E a todos os meus alunos destes cursos, do curso presencial e à distância, também segue aqui um grande abraço. Que possamos estar juntos construindo conhecimento e construindo também coinonia. Vocês querem saber mais sobre os nossos cursos? É o 11 9 70 98 42 32. Esse é o meu contato. E esse vídeo vai se inclinar especificamente ao debate do Enquetes Teológicas deste sábado. O Enquetes Teológicas é um grupo de WhatsApp, onde nós temos amigos, alunos, ex-alunos, convidados, teólogos de vários estados do Brasil. E aos sábados eles interagem dentro das temáticas propostas, as enquetes teológicas. Nesse sábado, um dos ADMs trabalhou um tema muito interessante, ligado a horóscopo, astrologia, toda essa questão a partir da teologia. E teve algumas aberturas com textos bíblicos. Foi trabalhado alguns textos bíblicos, inclusive o texto do Deutero Isaías. Então a minha fala de hoje, ela gira em torno do texto trabalhado e também da minha linha de defesa no Enquetes Teológicas. Para isso eu intitulei da seguinte maneira, Para ficar mais fácil e mais dentro da minha área, que é a área da exegese bíblica. Você quer fazer parte do grupo Enquetes Teológicas? Ah, professor, eu gostaria de fazer parte para interagir aos sábados. Mande um zap para mim, se tiver vaga, será um prazer te colocar. O telefone é 11-970-98-42-32. Caldeus, Astrologia e Deutero Isaías. Quando nós falamos de Caldeus, temos que pensar em um povo da Mesopotâmia entre o segundo milênio antes de Cristo, primeiro milênio antes de Cristo. É muito interessante que a Mesopotâmia, ela, entre o primeiro milênio, era um povo dominado pelos assírios. Os assírios eram a potência política que dominavam os mesopotâmicos. E esses mesopotâmicos permanecem dominados pelos assírios até o ano 626 antes de Cristo. Quando Nabopolassar faz aliança com um rei da média chamado de Siachares. Então nós temos o rei da média, nós temos o Nabopolassar. Média e Mesopotâmia fizeram uma aliança contra os assírios. Assim eles venceram, mas a dominação da terra fica com os mesopotâmicos, que separam, então, os assírios e tem agora um domínio autônomo, um domínio singular. Esses, sobre a liderança de Nabopolassar, darão início à chamada terceira dinastia, dinastia caudaica. A dinastia caudaica, ela vem com Nabopolassar e tem o apogeu com seu filho Nabucodonosor II, que é o mesmo Nabucodonosor que a Bíblia cita. Esse é o Nabucodonosor II, porque em dinastias anteriores já existiu Nabucodonosor I, ok? Ah, professor, mas o professor dá algumas aberturas históricas, eu queria saber mais. Você pode fechar com a gente um seminário temático particular. O tema que você quiser dentro da área da teologia, nós vamos fazer um seminário particular com você, de uma hora dentro da sua dúvida e trazer todo um aparato histórico e teológico para aprofundar mais. Esses detalhes são muito importantes e eu sei que é uma riqueza muito grande. Então, voltando, Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, faz a expansão do Império Caldaico. Ele é o responsável pela expansão do Império Caldaico. Depois ele será substituído por Evilmerodac, Nergal Sarezer, Laburoso Arcode, Nabonido. Nabonido ele é interessante. Ele é interessante porque os babilônicos nessa época, eles têm várias práticas religiosas ligadas também a consultar os astros. Então, eles consultam estrelas, planetas, eles sabiam a diferença de estrelas, de planetas, de cometas. Eles têm esse estudo. Por isso que essa dinastia caudaica, eles também, alguns estudiosos gostam de chamá-los de astrólogos e etc. Porque está muito ligado à observação dos astros com a finalidade de fazer presságios. Diferente dos cananeus, quando a gente fala de teologia do Antigo Testamento, do período pré-exílico, os cananeus são muito importantes porque muitos dos seus ritos, ritos de fertilidade, ritos sacrificiais, influenciaram tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. E quando o Sul se transforma em Israel também. Todas essas questões nós aprofundamos um pouco mais na minissérie que está aqui no canal. Ou seja, a história de Israel dividida em três etapas. Você pode conferir aqui no canal. Então, os cananeus, eles tinham vários métodos de presságio, consultando os deuses cananeus por intermédio das orgias sexuais, quando estamos falando de cultos à fertilidade, principalmente a deusa patrona Asherah, a grande deusa, vamos dizer assim, a matriarca, melhor dizendo, a deusa matriarcal Asherah. E você também tem os outros ritos ligados ao sacrifício e até sacrifício humano ligado aos deuses cananeus como Moloque. Os caldeus, eles já são um povo que fazem os seus presságios, suas adivinhações, consultando os astros. Olha a diferença. Isso é muito interessante, porque Israel passa por influências sincréticas pela religião dos cananeus, que eram religiões que tinham ritos cúlticos ligados às práticas sexuais, ritos cúlticos ligados a sacrifícios, sacrifícios humanos. O texto proto-isaianico menciona a Cás. Nós temos na literatura deuteronomista a Cás fazendo sacrifícios, sacrificando até os seus próprios filhos. Logo, percebe-se que tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul há uma grande influência da religiosidade cananita, mas também a Bíblia fará menção dessa religiosidade caudaica, visto que nós temos judeus na Babilônia durante a dinastia caudaica, a dinastia de um povo que estava muito inclinado às suas adivinhações, a consultar os astros no céu. E Nabonido, que seria o último rei da terceira dinastia, a dinastia caudaica, ele faz uma coisa que é um pouco complicada, ele mexe na religião central, porque todos estão acostumados com o culto a Marduk, Marduk sendo a religião central. O Nabonido substituiu o culto central para o deus Sim, ou seja, o deus Lua, e isso gerou, então, atritos entre Sim, os sacerdotes de Sim, do deus Lua, e os sacerdotes de Marduk. Isso fez com que o Nabonido tivesse que se recolher para o seu palácio de inverno, deixando seu filho, o príncipe Belsazar. Mas era difícil, porque algumas questões, principalmente religiosas, o príncipe não tinha a mesma autonomia do rei. O império não estava tão forte, ele estava fragmentado, ele estava sensível. Mediante tudo isso, Ciro, o persa Aquemênida, conquista a Babilônia, e os sacerdotes de Marduk, que se sentiram prejudicados por causa de Nabonido, eles disseram, Ciro é o enviado de Marduk para abater Nabonido, que substituiu o culto ao deus Marduk. Ou seja, nós estamos falando de um povo que conseguiu a sua libertação política, mas que tinha questões religiosas muito intrigantes entre eles. A questão da consulta aos astros, a astrologia, um forte índice de politeísmo, vários sacerdotes de várias divindades, tudo isso gerou várias problemáticas. Ou seja, eles tinham sacerdotes para o sol, para a lua, e quando eles conquistavam alguém, eles também tentavam fazer com que a religião deles viesse substituir a religião dos povos conquistados. As memórias no livro de Daniel ressaltam um pouco isso. Nós temos o Ananias tendo um nome substituído. O Ananias tem um nome propriamente babilônico. Sadraque vem do babilônico chuduraco, que quer dizer decreto do deus Lua. Ou seja, meus queridos, nós vamos ter os três mancebos, Yerudi, judeus, que terão nomes trocados, que vem louvar Bel. Bel é um outro nome para o próprio Marduk. Então tem várias divindades por trás. E essas divindades, ou os representantes dessas divindades, eles entravam em muitos conflitos. Mas muitas coisas giravam em torno, não somente de consultar essas divindades, mas de consultar os astros no céu. Isso é tão interessante que em Daniel capítulo de número 2, ali aproximadamente, sim, Daniel 2, o rei tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele quer que alguém adivinhe, interprete o seu sonho. Então ele mandou chamar magos, astrólogos, caldeus. É uma memória interessante, porque tem tudo a ver com o contexto histórico da terceira dinastia babilônica. Quando se fala de caldeus, se pensa em magos, se pensa em astrólogos, se pensa nesse público propriamente. É um público que está muito ligado à astrologia, consultar os astros do céu para adivinhação, para presságios. E geralmente isso acontecia com alguém da monarquia. buscava-se uma pessoa que pudesse consultar os astros? Não para um simples camponês. Geralmente estava ligado à monarquia. Queria saber se o rei seria vitorioso, se o rei iria expandir o seu território de dominação de terra e água? Busca-se, então, um astrólogo para consultar os astros no céu e assim fazer o presságio, se o rei será vitorioso ou não vitorioso. Então tem muitas coisas interessantes para serem trabalhadas. E o que isso tem a ver com o Deutero Isaías? O profeta Deutero Isaianico, discípulo do primeiro Isaías, ele está entre os judeus, entre os judaítas exilados na Babilônia, entre o ano 550, 540 a.C. Ele está no meio desses astrólogos, desses magos, desses adivinhos. E o profeta Deutero Isaías, ele não tem problema com os persas. Pelo contrário, ele enxerga nos persas uma espécie de instrumento para fazer a vontade de Javé. Agora ele tem problema com os babilônicos. É interessante isso. Os oráculos do Deutero Isaías, quando eles se inclinam para Israel, eles são oráculos de salvação e de esperança. E quando eles se direcionam para a Babilônia, parece o proto-Isaías, porque se torna oráculos de denúncia e ameaça. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui. O texto do profeta Isaías, o capítulo 40 e 7. O versículo de número 2. Toma mó e amói a farinha. Ou seja, é o profeta Deutero Isaías dizendo para a Babilônia, vai aparecer a sua nudez, vai aparecer a sua vergonha, eu vou me vingar de ti. É o profeta olhando a comunidade judaíta exilada, olhando os babilônicos com todos os seus magos, astrólogos, adivinhos, com todo o seu egocentrismo por causa da expansão do império, e o profeta direcionando uma palavra a eles, dizendo que Javé vai se vingar deles. Muito interessante. Parece o seminário temático que tivemos, que falou um pouquinho das orações precatórias. Aí, continuando, olha que interessante o verso 13, ainda do capítulo 17. Estás cansada de tuas inúmeras consultas. Apresenta-se, pois, e te salvem aqueles que praticam a astrologia, que observam as estrelas, que dão a conhecer de meses em mês, o que há de sobrevir-te. Eles são como restolho, o fogo os queimará, não conseguirão salvar a sua vida do poder das chamas, pois não se trará de um braseiro próprio para aquetar-se, ou de um fogo próprio para sentar-se junto dele. Tais serão os teus adivinhos, com os quais te fadigastes desde a tua juventude. Todos eles se desagarram do seu caminho. Nenhum conseguirá salvar-te. Olha a ameaça. O profeta Deutero Isaías está olhando para eles e querendo dizer, os seus astrólogos, os seus caldeus, aqueles que vocês confiam, aqueles que vocês buscam presságios e talvez imaginar o futuro, o resultado das guerras e das batalhas, eles não poderão salvar vocês. Não poderão salvar vocês do quê? Da vingança de Javé. O profeta Deutero Isaías coloca Javé como um deus vingador acima dos astrólogos, dos magos e dos caldeus e ameaçando, dizendo que ninguém poderá se amparar e se abrigar neles porque eles não podem salvar. Ou seja, eles não podem salvar a Babilônia da vingança de Javé, que vem com fruor, que vem com cólera, que vem com fúria para se vingar do que eles fizeram com os judaítas, destruíram o templo e deportaram, deportaram o povo. Então, nós temos no Deutero Isaías oráculos de denúncia e ameaça contra os babilônicos, contra os astrólogos, contra os caldeus, contra os adivinhadores, os mesmos que nós vemos aí a memória da literatura de Daniel, pelo qual o rei os chama. Percebe-se que eles tinham importância no império. Eles não eram qualquer pessoas, eles eram pessoas de suma importância. E o profeta Deutero Isaías sai ameaçando todo mundo e coloca Javé como um deus vingador. Queridos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, os conteúdos aqui no canal, eles são conteúdos introdutórios da exegese bíblica, mas nós também oferecemos o curso de exegese do Antigo Testamento. Ele é um curso de um ano no valor de R$120,00 por mês. Exegese do Antigo Testamento. Então, eu ensino todo o procedimento metodológico a partir da análise da perícope. Claro, para fazer exegese do Antigo Testamento tem que saber hebraico, senão é preferível que faça primeiro o hebraico. E depois eu ensino exegese do Novo Testamento, mesmo método, um ano de curso R$120,00 por mês. E para fazer esse curso tem que saber grego, senão tem que fazer um ano de grego. Então, passo todo o método exegético que foi trabalhado também conosco durante os nossos cursos de mestrado e doutorado em ciências da religião na área do mundo bíblico, trabalhando o exegese do Antigo e Novo Testamento. É muito conteúdo para passar e para mim é um prazer compartilhar esse conhecimento adquirido. Ficamos por aqui. Que o eterno abençoe todos vocês. Shalom e até o próximo vídeo. Tchau.